Segura que os ganhos da colina tá vivo, hein? Ah, calma aí, irmão. Mas temos cinco faros a favor? Beleza, cara, calma. Digo e repito, o Piton Cruz faz amor lá, mano. Para de falar merda. Tá vendo aqui que o aumento foi tipo 800%. De que? Bolsa de Valores? E o número de pessoas que querem sentar aquele gostoso do Pedro Raul. Ah, que sacanagem, porra. Ah, é ele. Enfim esse ali no Fui Rodolfozinho, que o homem meteu a Red Street. Ah, também depois de 30 jogos, né? Não importa, mas vocês estão com essa cara por quê? Ah, mano, eu tô tendo um novo com açúcar. Ih, perdeu o Jeff e acabou as forças? Não, só foi um erro de percurso. Já, já, a gente acerta. Porra que pariu, tá errando percurso pra caraca, Botafogo? Ah, cala a boca, Titufluzinho. Eu perdi, cara, pro Voltaço. Ih, esse Voltaço tá fazendo um pesadelo de geral, hein? Ah, mano, foi roubado, não marcaram o pênalti descarado. Ué, ficaram reclamando, chamam seus advogados, porra. Subiu da Série C pra Série A, como é que não consegue arrumar o pênalti? Ah, cala a boca, qual é, minha rapaziada? Ih, e aí, aí, e a sogra, vai bem? Pronto, tá todo felizinho, deve ter ganhado alguma, né? Pô, meteram cinco no Rezende, já tô achando quem ganhou o título. Ah, cala a boca, Botafogo, meu Pedro Raul veio meter cinco em vocês. Ah, pronto, o grande Pedro Raul marcou, daqui a pouco tá falando que é melhor que o Gabigol. Melhor tá com sacanagem, né? Meu Pedro Raul bota esse bunda e tirava esse ciro pra chorar. Isso que é isso, cara? Esses caras são muito iludidos, na moral. Ah, tá, e o Vidal, tá bem? Já rachou o elenco? Irmão, nem me fala isso, na véspera do Mundial, o cara me faz uma parada dessa? Pô, vai que racha tudo, é pra alegria de geral. Ô, Filosinho, por favor, levanta daí, seu merda. Ah, que isso, cara? Eu vou até meter meu pé depois dessa, porque agora é Mundial de Clube. Ah, calma aí! Te preparo, porque aqui é Fundo Madrinha. Aqui, filhão, é Bota Madrinha. Vai, Madrinha, tá vindo, que tu perca de geral, fica feliz. Troux, credo, eu vou meter meu pé. Esse título dá pra você, Sogra do VP.